Uma operação está sendo realizada em todo o estado para o cumprimento de mandados de busca e prisão. Na região de Rio Preto, 150 mandados devem ser cumpridos até o meio-dia. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo e tem mais informações. Mel, quantas pessoas foram presas até agora? Olá André, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, a informação que a gente tem é de que até agora 68 pessoas já foram presas aqui na região de São José do Rio Preto. E segundo a Delegacia Seccional, esta é uma operação conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que como você disse, está sendo realizada em todo o estado de São Paulo para o cumprimento de mandados judiciais. E a movimentação foi bastante intensa, viu André, durante toda a manhã aqui na DIGA. A Delegacia de Investigações Gerais, para onde estão sendo trazidas essas pessoas presas aqui, e o entressai de viaturas não parou por nenhum instante. E além das prisões, também foram realizadas apreensões. Uma arma de fogo que seria utilizada aí na prática de roubo e também celulares, dinheiro e entorpecente. E lá em Aracatuba, a operação continua, não é? O trabalho continua. O repórter Vitor Moretti está lá em frente à central de flagrantes e vai trazer as informações para a gente, porque por lá parece que 90 mandados estão sendo cumpridos durante todos os dias. Mas até agora, Vitor, quantas pessoas foram presas? Bom dia. Bom dia, Mel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Aqui na região de Aracatuba, até agora, são 20 pessoas presas. Você disse há pouco 90 mandados de prisão. É isso mesmo. 90 mandados de prisão cumpridos pela polícia civil e mais 150 mandados cumpridos pela polícia militar. Portanto, 240 mandados aqui em Aracatuba. Todos os presos aqui de Aracatuba estão sendo aqui trazidos para a central de flagrantes. Eles estão sendo ouvidos. E aqui já tem até uma viatura que vai levar mais tarde esses presos para a cadeia pública de Penápolis. A operação ainda está em andamento. A movimentação aqui em frente do plantão policial é muito grande, principalmente de viaturas da polícia militar. Nós tivemos informações também de que o helicóptero AG está apoiando e são diversos crimes. É tráfico de drogas, furtos e também aquelas pessoas que não pagaram a pensão alimentícia. E no Oeste Paulista, na região de Presidente Prudente, também tem operação. São 300 mandados sendo cumpridos pelas delegacias seccionais de Presidente Prudente, Dracena, Adamantina, Presidente Venceslau e Assis. Todos os presos estão sendo encaminhados ali para a central da polícia judiciária e também para a delegacia participativa de Presidente Prudente. Ainda lá em Prudente, não há o balanço de quantas pessoas foram presas até agora. A gente continua acompanhando aqui. Eu volto aos estúdios. Tá certo, Vitor. Obrigada. Obrigada, Melissa. Boa tarde para vocês.